O segredo é nós fazermos bem as coisas simples. O domínio. O passo. O cruzamento. A pressão. Hoje tem um monte de cabeça, hein? Fazemos um grande jogo, nos empolgamos desde o início do jogo. Estão se encontrando cada vez mais um time. Todo mundo ataca, todo mundo defende. Se nós fizermos bem o feijão com arroz, o gás mata a nossa fome. Inscreva-se na TV Palmeiras. Jogo de inteligência, hein? Jogo de sabedoria, inteligência. Jogo grande, jogo grande de inteligência. Vamos! Então, os nossos pontas à vez, o Dudu e o próprio Arthur, ter que ajudar a ser solidários com os nossos laterais, está bem? Porque quando estivermos a atacar, os laterais também têm que ajudar os nossos pontas a atacar também. A gente é cobrado aqui, de certa forma, o pessoal da frente voltar e ajudar na marcação. E o pessoal de trás também ajudar na criação das jogadas. Então, acaba que todo mundo ataca, todo mundo defende. O pessoal do Abel sempre estudando os adversários. Então, pude ajudar o Arthur, mas o Arthur ajuda muito o lateral ali, acompanhando o lateral. Então, o grupo está de parabéns. Graças a Deus, pude dar uma assistência, fazer um gol. Mas o mais importante é conseguir os três pontos e ajudar a equipe. Eu sei que hoje, cada vez mais, para você ser um meio completo, um meio intenso, não é só jogar com bola. Lógico que eu nunca vou ser um José Rafael, mas eu posso me dedicar e chegar o mais perto disso, em determinadas características. E é isso que eu procuro fazer a cada dia, me dedicar, ajudar, marcar, para estar melhorando aquilo que eu sou bom e aquilo que eu não sou tão bom, que eu também estou melhorando. Feliz, grato a Deus por mais um ano de vida, fazendo o que eu amo, quero jogar futebol. Nesse clube que eu aprendi a amar, minha família no estádio, meus pais, minha esposa, meus filhos, meu torcedor, nosso torcedor. Então, muito grato mesmo. Fizemos um grande jogo, nos impomos desde o início do jogo. Tomamos um gol, num grande chute do adversário. Soubemos depois nos impor outra vez e conseguimos fazer mais três. Então, estou feliz, grato. Trabalho muito por isso. Espero que as coisas continuem fluindo. Trabalho muito por isso. Jogo importante, três pontos. Eu, individualmente, estou pegando confiança em cada jogo. A Tocílio está me ajudando bastante, me apoiando, meus companheiros estão com missões técnicas, eles falam o apoio que está dando. Estou me encontrando cada vez mais no time. Estou feliz em estar ajudando, feliz em estar contribuindo com a equipe. Eu acho que o gol, a assistência, é tudo consequência do nosso dia a dia. Do nosso cuidado no pós-jogo, daquilo que come, enfim, dos dias do treino. Então, o quanto você se dedica para entender a questão do jogo ou do treino. Eu acho que a questão do gol é mais consequência dessas coisas e também consequência de um coletivo muito bom. Então, o grandito não aparece. Cara, eu acho manter essa consistência de ser um time competitivo, tanto em casa como fora. Descansar agora para o próximo jogo, todo mundo está inteiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. Sabemos bem como funciona esse campeonato. competir a cada jogo, a cada detalhe, a cada bola. E é isso, né? A gente está com essa sequência de vitórias importante a manter. E ser um time intenso, porque a qualidade a gente tem. Então, acho que manter essa constância na intensidade e na competitividade vai fazer com que os gols e os bons jogos continuem acontecendo. Só quem é avante tem produtos exclusivos e frete grátis na Palmeiras Store. Vem para a Fã. Aqui o Foco é você.